A primeira a ser vacinada na Vila São Cotolengo foi a Maria das Graças Couto, de 90 anos. Ela é deficiente física e mental e mora no abrigo há 58 anos. E foram vacinados outros internos, idosos ou com algum tipo de deficiência. E também os servidores da saúde, como o médico-psiquiatra Roberto William Borges, de 74 anos. O José Roberto é técnico em enfermagem e ele foi vacinado. Agora vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade. A gente fica menos preocupado, né? Vai ter mais tranquilidade para trabalhar? Trabalhar, principalmente. Desde o início da pandemia, 34 internos foram contaminados pelo novo coronavírus. Houve uma morte em decorrência a complicações da doença. No total, 312 pacientes vão receber a primeira dose da Coronavac. Aqui na Vila São Cotolengo trabalham cerca de 750 profissionais. E o número de vacinas não foi suficiente para todos. Por isso, o critério de escolha foi o de vacinar aqueles profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Totalizando 249 servidores. Com a pandemia, as doações para a Vila São Cotolengo diminuíram em cerca de 50%. Por isso, com a vacinação, a diretoria espera que muito em breve a realidade de antes possa voltar ao normal. Ao longo do ano tivemos que fazer várias campanhas, buscar incentivos estaduais para buscar essas parcerias e sobreviver ao longo deste tempo. Então, essa vacinação nos traz esperança. Para Trindade, foram distribuídas ao todo 1.250 doses da Coronavac, que já acabam neste final de semana. E a expectativa é que mais vacinas sejam enviadas da Índia para o Brasil. O lote virá em um voo comercial com 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca, que devem ser distribuídas aos estados na semana que vem. O governo de Trindade acredita que com a chegada da segunda remessa, a imunização possa alcançar o grupo prioritário da população em geral. Sendo os idosos e todos os outros trabalhadores da saúde que não se vacinaram. Abrindo a vacinação, nós estaremos ali no Parque Lara Guimarães, que é uma área aberta, um parque grande, que nós estaremos ali fechados para que seja feita a vacinação. Abrindo a vacinação.